Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje a gente vai jogar The Sims Mobile. Falei no último vídeo, né, que eu ia arrumar meu cabelo. Será que arrumou? Eu também não sei. Pelo menos ele tá hidratado, ele tá macio. Bom, como vocês podem ver, rolou uma atualização aí gigantesca, que meio giga, mais de meio giga, que eu tô tendo que baixar, e eu não tinha me ligado disso antes. Depois de mil anos... Foi, gente, foi, foi, foi. Ok, faz um tempo que a gente não entra aqui, não faz? Vou deixar baixar esse vídeo, tô berrando. Ai, verdade! Gente, como assim? Eu esqueci o que ele tava fazendo no bebê. Eu achei que ia sair uma menina. A gente decorou o quarto para uma menina, mas não tem problema, porque não tem isso de... isso aí. Qual vai ser o nome dele? Matoso? Mas não é esse o sobrenome. É Calo? É assim, né? Ô caramba! Qual vai ser o nome dele? Porque eu não sei. Alberto, Ricardo, Danilo, Henrique, Tomás. Eu vou dar um nome bem aleatório. Tá, Thiago sem H. Esse vai ser o nome dele. A gente não tem nenhum Thiago, né? Ai, esse meu cabelo é de cabelo rosa, tudo pra mim. Ai, que bonitinho! A gente tem um filho. Qual que é o seu nome que eu esqueci? Samuel, né? Que isso? Oficina Ecológica. Ai, eu quero despojar isso, mas a gente vai ficar pobre daí, minha gente. A gente vai ficar pobretão. É isso que atualizou? Eu não li nenhuma nossa atualização, inclusive a minha intenção é chegar aqui e ver o que eu achei diferente. Eu, como uma jogadora não tão diária, ver o que eu achei interessante e diferente. Isso ali já é a primeira vez que eu vi. E lembrando, gente, vou lembrar vocês que não adianta você ficar pedindo pra eu adicionar você, que eu não tô adicionando ninguém. O que eu faço? Eu venho aqui, eu aceito aleatoriamente, que nem estou fazendo agora. Plotou minha lista? Eu excluo, sabe quem? Quem não tá entrando, eu só vou excluir no dia que eu for gravar outro vídeo de visitando meus inscritos. E eu excluo quem eu já visitei. Então, se eu te visitei, cara, eu não vou te visitar de novo, entende? Então, eu vou reassistir aquele vídeo e tirar daqui os novezinhos que eu já visitei. Ok, então, eu quero desbloquear isso, já que eu achei novo. Ai, meu Deus, eu cliquei pra desbloquear. Ah, sabe por que que saiu, né, esse negócio de ecológico? Por causa desse insquadro. Que isso, eu não queria... Eu não queria clicar, clicar, clicar. Eu não quis clicar. Para, por favor, eu não quero... Ai, foi. Que que é todo mundo entrando aqui, gente? Eu paguei pra eu usar? O que que é isso? Eu sou egoísta assim, eu não uso hack ainda. Então, eu não passo de usar hack. O passo é instalar o hack. Tenho preguiça. Gente, não. Não, não, não. Chato. Ó, tem um teto verde. O que eu tenho que fazer, gente? Tô clicando no lugar todo errado. D6 adesivos. O que que eu tenho que fazer aqui? Alguém pode me explicar? É, amores, legal? E qual é a porcaria da etapa 1? Por que que ninguém me explica? Eu desbloqueei o bagulho. Ai, obviamente que é aqui. É óbvio que é aqui, Isabela. Qual é o seu problema? Aprimorar grátis. Ah, agora ela tá bonitinha. Aprimorar tem que... Não tem negócio. Segunda-feira. Ganhei... Ah, help! Ganhe materiais concluindo os turnos da oficina. Isso aqui. Como que faz? Não tem uma... Tá bom. Ok, acho que eu tenho que fazer turnos... Ah, garota, aqui... Quantas horas eu vou gastar aqui, gente? Isso aqui, tipo, eu paguei a meu pra sempre, né? Eles não vão tirar. Poxa, mas o que que a gente vai fazer aqui? Calma, deixa eu prestar atenção, que eu não tô prestando atenção. Eu só tô brava que eu paguei 12 mil e quinhentos, um negócio que todo mundo tá usando. E ninguém vai me dar treco também. Vocês vão ficar aqui conversando e zoneando o lugar. Pétalas de roças românticas, quem diz que eu quero? Lã... Ai, eu posso... Ai, eu quero um cabelo. Entendi. Ó, vou explicar pra vocês, vocês já devem saber que vocês são bem mais utilizados que eu, mas eu vou explicar o que eu, mera mortal, entendi. Sem ler nada, no caso, que eu realmente não vi dessa vez. Os grupos não apareceram pra mim. A gente vai fazendo os turnos de 8 horas. Aí a gente vai coletando os itens. A gente tem 6 dias pra conseguir ganhar, fazer, produzir todos esses projetos aqui. Depois de 6 dias vão mudar e a gente não vai mais conseguir ter o cabelo do papai inverno. Que nome horrível. Como que a gente ganha tampinha? Etapa 2, etapa 3, etapa 1000. Use barbante na oficina ecológica para concluir projetos. Barbante? Assim, sei lá. Ai, eu não gosto das coisas que demoram muito, vocês sabem. Tá, vamos lá brincar com o nosso filho, o Thiago, que nasceu agora. E a gente nem tá dando bola pra ele. Thiago 100H. Só escolhi esse nome porque eu achei legal o 100H. Eu achei muito, assim, gourmetizado. Ai, que bonitinho. A gente tem um filho, meu. A gente tem um filho. Bom, esse é o segundo bebê que nasce na nossa família, então ele é muito importante. Sabe, eu queria ver o nome deles. Por que eu não consigo ver? Calo, tá certo. E o bebê? É Calo. Eu escrevi certo, né? Fred Calo, Samuel Matoso, Thiago Calo, Salete Calo e Diego... Alguma coisa. Diego Ruiz. Viu? Falei que ele tinha nome diferente. Tá, a gente vai lá agora com o Samuel. Samuel. Ih, não dá pra eu fazer um turno aqui também? Ah, então vai trabalhar, Mané? Que que é isso? Né? Recuperar os 12 mil. Nossa, nem vi quanto de dinheiro a gente ficou. Eu não vou ver. Eu não vou ver. Meu Deus, 16 mil. Eu vi. Desculpa, gente, eu vi. Ah, trabalha no turno longo também, já que esse The Sims tá de palhaçada com a nossa cabeça. Vai todo mundo trabalhar no turno longo. Ah, mas esse aqui tem trabalho? Esse aqui tem trabalho? Ele tem nem pra trabalhar no The Comigo? Ele não tem trabalho. Ah, então quando você casa com a pessoa aleatória do planeta The Sims Mobile, essa pessoa perde o emprego. A gente travou nosso progresso no jogo do vídeo de hoje, né? Desculpa ser um vídeo tão rápido, não era a minha intenção. Porém, não tem mais o que eu fazer. Tá todo mundo trabalhando longo também, se não tivesse o outro ali, eu preciso recuperar meu dinheiro, né? O que vocês acharam dessa oficina? Eu, assim, entendo que todos os jogos da EA e os The Sims, no caso, estão conectados. Eles são todos partes de alguma coisa. Porque saiu a vida ecológica mostrando também que o The Sims 4 é o principal, é o líder, obviamente, né? Porque é de PC, de console. Então, saiu a vida ecológica lá e foi transferido até para o Freeplay. Algumas coisinhas, e pelo visto tem algum episódio ali, alguma coisa. Não sei se vocês assistem aquele vídeo, aqueles vídeos ali, porque eu nem sabia que eles tinham fundido os dois The Sims. Porque são duas comunidades diferentes, assim, que eu tenho percebido. Quero saber a opinião de vocês sobre o vídeo e sobre o jogo, as atualizações que tiveram. Me fala se eu perdi alguma coisa, porque eu não enxerguei alguma coisa. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Tchau!